É uma honra participar do maior programa de DJs do Rio de Janeiro e do Brasil. Parabéns TBT, número 60, um marco da história. Grande abraço a todos. E aí, galera, edição 60 TBT Mix, que honra poder participar junto com essa galera incrível que tá aqui hoje, tá? Muito obrigado aí, Júnior Machado, forte abraço aí, ó, só sucesso pra você, TBT Mix. Boa noite, amigos. Aguardo vocês no programa TBT Mix, número 60, hein? Vai ser na próxima quinta-feira e os melhores DJs do Rio e do Brasil. Vamos lá, hein? Um abraço a todos. Parabéns, Júnior Machado. Mais um TBT 60, parceiro. Hashtag 60. TBT, hashtag 60. É isso, vamos nessa. Vai ser muito legal, muito gratificante estar todo mundo junto, todos os DJs reunidos, fazendo a festa com TBT de número 60. Valeu, Júnior. Hashtag 60. Olá, pessoal. Eu fico muito feliz de receber esse convite do TBT número 60, do canal da House Brasil do YouTube. E com certeza vai ser história com esse time de DJs que estão aí. Aguardo vocês quinta-feira. Grande abraço. Alô, galera. É nessa quinta, TBT Mix, edição 60, com aquela DJizada que arrebenta. Vem com a gente. Hein? É uma satisfação incrível tocar no TBT Mix, porque é um programa que gera sentimentos bons no ser humano, né? E o melhor, esses sentimentos são gerados pela música, né? Tem melhor do que isso? TBT Mix número 60. Que isso, hein? É uma honra participar. Quinta-feira agora, a partir das duas da tarde. Então, espero vocês no canal da House Brasil no YouTube. Fala, pessoal. Quero convidar vocês. Quinta-feira vai rolar uma grande festa virtual. TBT Mix número 60. É uma grande satisfação pra mim poder estar presente mais uma vez no TBT Mix, né? Um programa que eu tô lá desde o primeiro, praticamente. Então, jurinho, obrigado pelo convite. Tamo junto. Quinta-feira vai bombar, hein? A partir das duas da tarde. Não perca. Não perca.